Pai! Mãe! Cheguei! Oi, Davi. Oi, senhora Thalia. Como estão as coisas? Parece que sua irmã Abigail não está bem. Seus pais foram para a casa de Jeter. Desde quando? Desde a tarde. Foi tudo muito rápido. Seu sobrinho passou aqui para avisar sua mãe e ele não estava nada bem. Tá bem. Minha filha. Minha filhinha, meu amor. Isso não é justo. O filho nunca devia morrer antes dos pais. Eu não sabia que ela estava doente, Jessé. Eu não sabia, porque se eu soubesse eu tinha cuidado da minha menina. Minha filha. Eu garanto a senhora que ela não estava assim. Não deu tempo nem da gente se despedir, meu amor. Ela estava bem. Quando eu falei com ela, ela estava bem. Amasa! 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 Amasa, espera! Espera pra quê? O que você quer, Davi? Falar com você. Só isso. Por acaso você tem a resposta? Por que minha mãe está lá em casa, morta? Por quê? Por que Deus deixou isso acontecer? Você tem a resposta? Amasa! Tudo de ruim acontecer na minha vida. É o meu pai com as dívidas por causa desse maldito imposto do rei. A minha mãe que de dia está bem e de noite morre. O que mais pode acontecer de ruim na minha vida? Calma, Amasa. Nem sempre entendemos as tragédias que acontecem na nossa vida. Mas não é culpando o único que pode nos ajudar que vamos resolver os problemas. Deus vai te sustentar. Ele não permite jamais que o justo seja abalado. Eu também estou muito triste. A Abigail era minha irmãzinha, que cuidou de mim, que me ensinou muita coisa. Mas eu sei que ela está com Deus, descansando em paz. Ela está melhor que nós para falar a verdade. Mas eu sou o barata estiver com Deus em paz. Quando tivesse que irмер, vamos estar desculpação de uma vida? Darce o dor de mim.